Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio e agora, para todo o sempre. Amém. Bem-vindos meus irmãos e minhas irmãs a mais um dia, a um novo dia, uma nova vida, um novo recomeço, um novo sol. Sim, porque a cada dia renasce uma nova esperança através dos raios de sol que brilham intensamente. O sol de hoje não é o mesmo de ontem e nem o de amanhã será o mesmo de hoje. Por isso, sejam bem-vindos a um novo dia, uma nova chance nas suas vidas, na minha vida. Vamos acolher esse Deus de misericórdia, esse Deus amoroso, esse Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de mais nada, deixe seu like, positivo ou não. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Participe, participe, ore comigo, se una à Santíssima Trindade, a Jesus, pois, esse Pai de misericórdia, esse Deus de misericórdia, está a nos chamar, a nos esperar de braços abertos como sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando aí hoje, quinta-feira, semana que vem já é quinta-feira santa. Ou seja, a semana que vem já é uma semana santa. E como que deveremos entrar nessa semana tão magnífica, tão extraordinária? Semana Santa é um tempo de... É uma semana totalmente voltada à misericórdia de Deus. E nós, somos chamados ao arrependimento de todas as infrações que cometemos durante toda a nossa existência. Somos chamados a nos arrependermos realmente de coração. Essa semana, esse Templo de Misericórdia, que se inicia nesse domingo, se não me engano dia 5 aqui no Brasil, é um Templo de Misericórdia do Pai, da ternura de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, do amor do Espírito Santo. Esta semana é chamada Semana Santa, Templo Sagrado, Templo Santo. Porque diretamente nós mergulhamos nos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Cristo. E com Ele, deveremos participar, orando, participando de todas as liturgias santas, de todas as leituras, que serão muitas no decorrer desta semana. principalmente a partir da quarta-feira em diante, as liturgias, para todos aqueles realmente que se dizem cristãos, nós sabemos que estamos passando por um tempo meio incomum nessa semana, nesse mês, esse ano, principalmente agora na Semana Santa, que acredito muitos não podem se unir na Santa Casa de Deus para orar, para participar de cada liturgia sagrada santa. mas temos que estar atentos, temos TV, internet, temos vários meios para acompanharmos firmemente essa Semana Santíssima, como cristãos, cristãs que somos. é uma semana toda ela dedicada à salvação, sim, a Semana de Cristo, a Semana daquele que se doou, se entregou em uma paixão maior que já existiu, um amor infinito, aonde o próprio Deus desce dos céus e se faz homem como eu, como você, como somos e encara o mais cruel dos sofrimentos já que já existiu e que nunca mais existirá, porque só existe um Cristo. Na sua paixão, morte e ressurreição, somos chamados a participarmos com ele deste sofrimento destino dessas dores para que assim possamos com ele ressuscitar como filhos e filhas amados por esse Deus da Misericórdia. Semana Santa, semana de acolhimento espiritual, de vivência, de confraternização, de união, de unidade da família para com Deus, para com a Santíssima Trindade. Somos chamados a participar deste banquete, o maior banquete de todos. Mas, como sempre falo, ninguém é forçado. Ninguém é forçado. Deus espera por amor. Jesus nos espera esta semana por amor. Não porque queremos alguma coisa ou participar por participar simplesmente como se como se não fosse nada. Não é à toa que já é chamada Semana Santa. Ela, ela e nela se completa a misericórdia de Deus para comigo, para com você. Vamos nesses últimos dias dessa semana. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Começando hoje, vamos fazer uma limpeza das nossas mentes, nossos corações vamos fazer uma limpeza dentro de nós, limpando tudo aquilo que não presta, que nós sabemos que não presta, os nossos modos de pensar, de agir, de viver a vida. Porque tudo isso demonstra quem eu sou, quem você é. Por mais que nós, cada um de nós, ache que está enganando as pessoas, pessoas, até tem pessoas que acham que engana Deus. Fazendo alguns atos bonzinhos ali, acolá, para disfarçar um coração empedrado, negro, de escuridão. Deus conhece o mais profundo de nossas almas, do nosso coração. ele conhece bem antes de nós nos conhecermos e conhece 100% do que nós não conhecemos dentro de nós. Por isso, não tente enganar a Deus, a Jesus, porque você está alto se enganando. vamos, nesta semana, nesse final de semana, nos entregar, nos ajoelhar, pedindo misericórdia desse Deus da misericórdia, desse Pai da misericórdia, para que nos conceda uma semana totalmente doada a Jesus. participando das liturgias, vivendo, vivenciando como se estivéssemos lá com Jesus. Sentindo o que ele sentiu. Sim, você pode dizer mas isso é impossível, só ele sentiu. Com certeza só ele sentiu e sente até hoje. mas nós somos chamados a participar, vivenciar, sentir nos nossos corações, na nossa alma, na nossa mente, em nosso corpo, esse sofrimento por amor, essa paixão infinita e não passageira por cada um de nós. somos chamados meus irmãos e minhas irmãs, então vamos pedir unir-se à Santíssima Trindade, dobrar os nossos joelhos ao chão, encostar nossas cabeças porque somos pecadores, implorar o perdão de nossos pecados e uma mudança total em nosso existir. vamos começar essa oração para que assim Deus já nos acolha e nos indique o caminho. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Criador, eu vos peço, Senhor, neste momento, por essa cruz que segura na mão a legítima, aquela que Cristo se entregou por nós. Senhor, por esse amor, por essa paixão, por essa compaixão e misericórdia para com toda a humanidade, que a partir daí samos realmente chamados filhos e filhas de Deus, porque participamos e queremos participar nesta Semana Santa. dessa paixão, morte e ressurreição de Cristo. Assim falo, principalmente por mim, para que eu possa vivenciar, sentir tudo aquilo que Cristo sentiu. No meu corpo, na minha alma, na minha mente, no meu coração. As dores e o sofrimento, porque devemos vivenciar para sentir e saber, tal qual grande é o amor desse Deus maravilhoso para conosco. Por isso, ninguém sente, ninguém participa e ninguém reconhece, se não vivenciar as dores das chagas, as suas feridas de todo o seu corpo, a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, a lança, os açoites, cusparadas, escarros, os pisamentos, os chutes, os pontapés, as bofetadas, as quedas. Na subida para o Calvário com aquela cruz que levava o mundo inteiro nas costas, os pecados de todos nós. Por isso, Senhor, nessa semana, apesar de não podermos entrar na Vossa Santa Casa, Santa Igreja, mas quero, Senhor, vivenciar, sentir, honrar-te. Por isso, vos peço, Senhor, que eu possa sentir todo o sofrimento de Cristo em mim, na minha alma, no meu coração, no meu corpo. Sei que sou indigno porque só os escolhidos, só os especiais sentem e eu não sou, nós não somos, mas se possível for, aqui estou. E assim, Senhor, vos peço, por mim, pelos Vossos filhos e filhas no mundo inteiro, para que se ajoelhe e ore, pedindo perdão pelos pecados de coração, entregando-se as nossas vidas em Vossas mãos, numa pureza que só Vós pode nos dar, para que assim nós alcancem esse perdão, essa misericórdia de Vós, para que neste domingo, já começando a Semana Santa, estejamos todos limpos, purificados dos nossos pecados, pensamentos, atos, palavras, tantos erros e pecados cometidos, para entrarmos esta Semana Santa de Misericórdia, na Vossa Misericórdia, no Vosso amor, e vivenciar toda a Santa Palavra do Santo Evangelho, das liturgias, que nos convida a participarmos inteiramente da Paixão, da Paixão, morte e ressurreição, do Vosso amado Filho, Senhor Nosso, Irmão Nosso, Amigo Nosso, Pai Nosso, Jesus Cristo. que nós possamos se encontrar e assim unidos participar com Ele, nele e para Ele, vivermos toda a nossa vida, em Eu, e Eu em especial, quero sentir o sofrimento de Cristo. Não sou merecedor, não sou digno, não sou nada, Senhor, a não ser pecador, mas na Vossa Misericórdia eu me encontro, eu sou alguém, porque nela eu sou perdoado e acariciado pelo Vosso amor. Por isso, Senhor, Senhor que nos dá a vida nessa semana de cruz, de sofrimento, mas também de Misericórdia infinito amor nessa paixão que sai do peito aberto de Cristo, derrame sobre todos nós as bênçãos que só Vós pode nos dar, que cura, que liberta, que nos faz participar da paixão e morte. por isso, Senhor, unidos a todos os santos e santas, a nossa Mãe, Rainha, do céu e da terra, nossa Mãe, Maria, Maria da paz, Maria do puro amor, Senhor, aos arcanjos, anjos, nossos anjos da guarda, e a todos os Vossos filhos e filhas do mundo. Queremos unidos orar a oração que Cristo, o próprio Cristo, nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são Vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Amém. Que desça as bênçãos toda poderosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que permaneça para todos sempre sobre cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, esta semana, pode ser e fazer a diferença em nossas vidas. Nenhum vírus, nenhuma doença, nenhuma enfermidade é maior do que o amor de Deus, da misericórdia de Deus para com todos nós. Se não podemos ir até a casa do Pai, vamos fazer da nossa casa a casa do Pai. abrirmos a porta de nossos corações, de nossas almas, de nossas mentes para acolher, através das liturgias que serão, através de vários canais do Vaticano para todo o mundo, entre outros canais que existem em todos os países do mundo, das suas regiões, que vão transmitir as santas missas aqui no Brasil, Aparecida, Canção Nova, entre outras. Não vamos perder nenhuma liturgia. Vamos participar fazendo de nossas casas esse templo. Que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos viver, vivenciar, participar dessa paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para que assim, juntos com Ele, no sofrimento, possamos usufruir do paraíso também com Ele. Fiquem com Deus, meditem, orem, se ajude, dobre seus joelhos, agradeçam, peçam perdão para que assim, cada um de nós possa começar essa semana e terminá-la unidos a Cristo. Que é o que nos interessa, é o que nos move. Amém? Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Uma maravilhosa quinta-feira que Deus, esse Deus a misericórdia derrame muitas graças e bênçãos sobre vocês. não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, positivo ou negativo, não importa. Deixe seu comentário se você gostou ou não. Você tem todo o direito de não gostar, de opinar, de reclamar, pois estamos aqui para levar cada vez melhor a mensagem e a palavra de Deus. Do modo, não do meu modo, mas do modo que Deus quer que chegue. amém? Fiquem com Deus sempre. Fiquem com Deus.